Scorch of the Earth, nossa nova aventura no Ark. Depois de uma série incrível no The Island, vamos nos aventurar como sobreviventes em condições extremas, num mapa único, de um bioma único, desértico e desafiador. Pouca vegetação, variações climáticas absurdas, desafiando criaturas com um objetivo único de derrotar o nosso único boss nesse mapa. Vamos domar todas as criaturas e tentar da melhor forma sobreviver. Há que Scorch of the Earth, cavernas profundas de uma civilização muito extinta. Vamos conhecer seus segredos, seus truques, suas armadilhas, Rivens. Sim, temos dragões. Temos condições extremamente limitadas de sobreviver. Pouca coisa está a nosso alcance, mas tenho certeza que juntos vamos para mais um desafio de forma vitoriosa. Vejo vocês na nossa aventura em Ark. Scorch of the Earth Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, quem fala aqui com vocês de volta é o Razin, mais uma aventura. E vamos lá pessoal, estou aqui já na criação do boneco, do nosso char, nosso famoso Razia Win. É isso aí pessoal, hoje iniciaremos uma nova aventura no mapa, como mencionado no videozinho final ali da nossa última, último desafio do The Island, que foi a Cave Tech. Quem não viu, assiste, que foi muito legal. Então nós vamos iniciar nossa nova aventura aqui, sensacional, desafiadora no mapa Scorch of the Earth. Beleza? O mapa Scorch of the Earth é um mapa 100% desértico, um bioma super desafiador, calor o tempo todo, noites curtas e dias gigantescos, temperaturas extremas, desafiador, criaturas com level baixo, vulgo The Island. Mas vamos lá pessoal, estou aqui, já criei o char, já criei não, já coloquei ele aqui no modelo que a gente normalmente joga com o Razia Win e vamos lá escolher um lugar para nascer nesse mapa desafiador. Ah, deixa eu mudar aqui o nome, né? O nome eu ainda não mudei aqui. Razia Win, é, é o nosso viajante, é o nosso sobrevivente. Vamos lá, agora vamos escolher um lugar aqui para nascer. O mapa já está marcada porque ele marca as áreas descobertas independente com o char que você usa, né? E eu venho com o Razia Win, da série que virou o meu char principal, como vocês sabem. Ok? Então vamos lá, vamos escolher um local aqui para a gente nascer. Enquanto a gente escolhe, pessoal, eu queria deixar alguns insights aqui para vocês relacionados ao mapa Scorched Earth aqui dos servidores do UABL Joga, ok? O mapa Scorched Earth aqui, a configuração dele, básica, né, para a nossa aventura, ela é 5x a nível do ganho de experiência e coleta de materiais, como no The Island. A diferença aqui é que o mapa Scorched Earth, ele é um mapa de breeding, tá? Então, o crescimento, né, e o período fértil, vamos dizer assim, das criaturas, que no The Island era 1x, né, ou seja, por exemplo, os rex. Para eles estarem férteis novamente, né, para a gente extrair ovos, era de 1 dia e 20 horas, lembram, né, da nossa aventura? Então era bem difícil ali a gente fazer um breedingzinho e tal. Aqui é de 10x, tá? Então, o que lá no The Island a gente demorava praticamente 2 dias para tirar cada ovo, aqui a cada 4 horas a gente já pode tirar um ovo novo. Legal? Essa é a diferença, tá? Então é um mapa que às vezes dá uma lagadinha, tem bases gigantes aqui por causa do breeding, né, e a gente vai acabar cruzando com elas, mas é um mapa sensacional, é muito legal. Tá bom, pessoal? É um mapa pequeno, entre aspas, a nível de tamanho, mas é muito desafiador. Vamos lá, pessoal, vamos lá iniciar nossa aventura. E aqui vamos aonde? Vamos no médio? Midlands 2, médio. Eu queria nascer meio que no meio do mapa. Tá, a gente pode nascer em qualquer lugar e depois a gente vai... Vai procurar um lugar para a gente construir nossa base. Então vamos lá, vamos por aqui mesmo, ó. Sof 4, médio. E vamos lá iniciar nossa aventura, pessoal. Bora, Scorch the Earth. Raza e a win. Esse deserto wasteland foi um ponto de turno para Helena e seus alias. Foi aqui que seu ex-explorador Rockwell começou a spirá-lo into a escuridão. Se apenas Helena poderia ter visto a threat que estava tão perto dela, onde os experimentos de Rockwell iriam. É isso aí, cá estamos. Vixe, tem um bicho ali. No Scorch the Earth, pessoal. Olha só que incrível. Nossa, a minha cor é a cor do mapa, né? Do bioma. Ali já tem uma base grande, tá, pessoal? Como eu comentei com vocês, tem bastante base de breeding aqui, tá? E vamos lá, estamos aqui na nossa aventura. Bom, é um mapa extremamente perigoso. Criaturas extremamente agressivas. Agressivas. Eu vou começar a pegar algumas coisas aqui. Eu estou aqui olhando. Tem uma ovelha ali, cara. Olha só. Aqui no Scorch the Earth também é difícil achar ovelha, tá? Já vamos coletando coisa aqui, pessoal. Como eu comentei com vocês, o desenvolvimento do charo, o ganho de XP está 5x. Então, a gente já está evoluindo. Vamos colocar peso como sempre a gente faz. Por enquanto, só criaturas aqui que não atacam, tá? Ovelhinha. Eu não tenho bolo. Nossa, vai demorar muito para ter bolo aqui, tá, pessoal? Vai demorar muito. Na verdade, acho que a gente nem vai ter bolo aqui. Eu não lembro se tem lugar com mel. Mas uma coisa de cada vez. Tá. A gente está num lugar aqui. Vamos dar uma olhada no mapa, pessoal. Onde é que a gente nasceu aqui? Nascemos bem embaixo. Mas não importa. A gente tem que se proteger. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se proteger, pessoal. Já peguei aqui algumas frutinhas. Já vou colocar aqui para a gente consumir, para não morrer de fome. Vamos lá colocar um pouco em peso, para a gente não ter problema com o deslocamento. Aqui temos um morela topo, tá, pessoal? Isso aqui é um morela topo. É uma criatura interessante. Um lobo. Ah, meu Deus. Se ele ver, lascou. Tem a ave do terror ali, que estava batendo no morela topo. E vamos que vamos. Vamos dar uma fuga aqui. Corre, raze, corre. Ah, Jesus. Vamos ver um lugar aqui. Ali tem umas árvores. As árvores é legal. Preciso de madeira. Tá? Hum, tem água ali? A água é extremamente escasso aqui, pessoal. Então é bom sempre procurar um lugar perto de água. Tem uma árvore aqui. Achei legal. Cara, eu já vou fazer uma pequena base aqui. O importante é a gente se proteger. Vamos lá. Pegando madeira. Pegando madeira. Arraso, madeirudo. Ok, vamos pegar pedra. Pedra, pedra, pedra. Mais uma pedra. Outra pedra. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Ah, vamos fazer a nossa picaretinha. Nossa, eu já estou morrendo de sede. Está vendo aqui? É complicado, pessoal. Vamos colocar itens aqui. Vamos já. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aqui é a parte de... Ah, a fundação, a fundação. Cadê a fundação? Já foi. Plataforma. Hum, preciso de mais uns níveis. Aqui não é água? Ah, achei que era água. O que é aquilo? Um listrossauro. Preciso de água. Eu vi água. Hum, o que é aquilo? Ai, um micro-réptor. Eu acho que tem água ali na frente. Vou passar batido nesse micro-réptor, pessoal. Eu vou consumir fruta aqui. Que pode ser que me dê um pouquinho de... De água da própria fruta. Só que não, né? Ah, deixa eu ver onde a gente está. É, tem... Ah, mas pô, está marcando água aqui, cara. Aonde, né? Vamos ver aqui. Preciso de um pouquinho de água. Tem alguns parasauros ali. Poxa, só um pouquinho, cara. Crocodilo Javali. É bom. Crocodilo Javali, ele fica perto de lugares que tem água. Tá? É, tem água ali na frente, ó. Ah, eu preciso de água. Agora, como eu estou com sede, a gente pode também pegar água dos cactos, tá, pessoal? Só que... Cactos aqui... Ah, tem Crocodilo Javali ali. Ele está atrás do parasauro. A gente não tem condição nenhuma de enfrentar bicho nenhum, tá? Eu vou começar a desmaiar se eu continuar andando. Queria que aquele parasauro levasse o Crocodilo Javali pra longe. Ai, ele está batendo o parasauro. É difícil pra gente conseguir recuperar a Stamina por causa da nossa sede. Não seria muito bom se eu conseguisse dar um golinho ali. Rapidinho. Aí. Tá. Nossa, sim. Fome. Água não. Fome até que não. Vamos lá. Vou trabalhar esse mapa aqui. Vamos fazer o... Nossa, está vindo tempestade, pessoal. É. Estão achando que é fácil. Fabricação. Vamos fazer algumas fundações. Nossa, duas. Duas é triste, né? Tem alguma árvore aqui. A gente consegue já fazer a nossa picareta. É importante. Aqui eu vou precisar de Silics. Com a picareta a gente bate numa pedra e pega Silics. Aquilo que está brilhando ali dentro, tá? É um... Uma trela. É tipo uma trela, tá? Alguém deixou ali. Beleza, Silics. Já vamos fazer o nosso machado. Já colocar um pouquinho mais de níveis em peso. Já vou aqui... Aprender... O que faltou aqui. Parede. Saco de dormir. Eu preciso de couro. A cama também já é legal a gente... Cama? Não. Cama. A gente aprender. Ok. Eu preciso de uma árvore. Árvore, árvore. Tem um transmitter ali em cima. Árvore. Lá em cima eu vou ter água. Primeiro que eu já estou ficando com sede de novo. Vamos aproveitar que a gente está do lado do lago. E já beber mais um pouquinho de água. Não, para beber água. Não para pegar pedra. Vou tirar algumas coisas aqui do inventário. O pessoal que está pesando, tá? Se eu preciso. Se não. Isso ok. Preciso de palha e madeira. Ali tem árvore. Vamos lá. Tem um gerador. Alguma base que entrou em decay, né? Então ficam as coisas aqui. Primeira coisa. O que está escrito aqui? Arvore. Arvore. Alguma coisa assim. As quengas. Não sei. Vamos lá. Agora a gente já pode fazer o machado. Já fizemos. Vamos botar aqui. Vamos aumentar aqui. Pegar um pouquinho mais de madeira. E espalha. Ótimo. A gente está perto de um lugar bacaninha aqui. Cadê o Crocodilo Javali? Deve estar para lá, né? Estou pensando em já pegar aqui. Fazer algumas fundações. 13. Vamos fazer 6. Vamos, fi. Fi. 6 fundações. Parede. O que der. Vamos ver se tem alguma gerboa por aqui, pessoal. Gerboa? Que diabo é isso, Arrasio? Ali temos besouro de óleo. Ali temos outro besouro de óleo. Gerboa é uma criatura que por acaso a gente já passou por ela, tá? Porque a gente precisa de couro. Por que couro, Arrasio? Para eu fazer a minha cama. Para a gente, se caso morrer, pessoal, já nascer onde a gente precisa. Para não ficar procurando o nosso corpo por aí, sabe? Por aí vai. Olha só. O Crocodilo Javali está lutando com o Tatu. Eu espero que o Tatu acabe com ele. Ah, ele virou bolinha, né? Ah, cara. Vamos, faz logo essas paredes, bicho. Está ficando de noite aqui no Escoceria. As noites aqui no Escoceria são extremamente curtas, tá, pessoal? Porque ele é um mapa extremamente desértico, de temperaturas altas. E o dia é bem extenso. Isso é uma configuração básica do mapa, tá? Já é assim. É uma característica do mapa. Cara, eu estou fazendo parede, eu não consigo andar rápido. Eu preciso tomar mais um pouco de água. Aquele Crocodilo Javali está me preocupando. Ele vai matar a gente, com certeza, se achar, tá? Fazer também lança, né? Eu já treinei. Isso. Vamos fazer lança. Fazer umas quatro aqui. Eu vou ficar parado enquanto ele faz, tá, pessoal? Que não do saco isso demora. Ele fazer os itens. E a gente ficando vulnerável enquanto isso. Vamos lá pegar nossa lança e já colocar aqui no três. Para a gente já ceifar a vida de criaturas pequenas. Beleza, terminou. Vamos já colocar aqui mais. Eu vou dar um pulo ali novamente, pessoal. E pegar um pouquinho mais de água. Essas criaturas a gente consegue pegar o besouro de óleo. Óleo quando clica nele, tá? Não é o caso agora. Eu não vou fazer isso. Não vou perder tempo com isso, tá bom? Vamos voltar ali naquele lago rapidinho. Pegar mais um pouquinho de água. A gente está pesado por causa dos itens que a gente construiu aqui. Mas daqui a pouco o nosso peso começa a aumentar, né? Peso aumentar é triste. A nossa... Ah, vocês entenderam. A gente consegue carregar mais peso. Conforme a gente vai andando aqui. E... Nosso deslocamento fica melhor. Eu não quero jogar mais nada fora, mas eu vou jogar, tá? Vou jogar essas pedras. Essas skins eu não quero. Isso aqui... Ah, eu vou jogar por enquanto o Naco. Bom, já melhorou. Queria muito encontrar uma gerboa, pessoal. Tem um listrossauro ali. Só que o crocodilo javali vai achar ele antes da gente. Seria uma ótima fonte de couro, tá? Ah, ele vai matar o listrossauro. Tem mais um besouro ali. Tem um... Um micro raptor. O micro raptor é bom não mexer com ele. Ainda. Esse aqui é besouro de água. Você chega atrás dele, aperta o E. E você bebe a água. Super útil. Já precisa de couro. Não vou conseguir matar um parasauro. Ainda. Queria muito achar um bichinho pequeno. Nossa, cara. Que testreza. Raptor. Vamos correr. Ainda bem que a gente viu antes dele ver a gente. Cadê o crocodilo javali? Será que ele morreu? Ia ser maravilhoso se ele tivesse morrido. Peraí que eu já desbugo aqui. Pode ser que ele tenha morrido, tá? Pode ser que o Anquilo... Ai, morreu, cara. Nossa, perfeito. Mataram ele aqui. Foi o Anquilo. Show. Olha só que maravilha. Nossa. Perfeito, pessoal. Perfeito. Começamos bem. Já temos bastante recurso. Pra gente construir uma choupaninha aqui. Pra gente ficar seguro. Tá? Eu vou construir mais perto da água. Pra gente ter uma proteção. Já estão correndo lá de alguém. Outro crocodilo javali. Tá? Ele tá pra lá. Esse é o problema de ficar perto dos rios, tá? Crocodilo javali. Eu vou... É... Ficar por aqui, pessoal. Em cima dessa pedra, eu acho. Nessa região. Vamos construir nossa primeira basezinha por aqui. Eu queria um pouco mais de espaço. Esse bendito parasauro tá trazendo o crocodilo javali pra perto da gente. Isso não é bom. É, eu acho que eu vou fazer por aqui, pessoal. Vamos lá. Tá? A gente tá perto do rio. Não vou chegar muito perto por causa dos crocodilo javali que habitam a região. Então, vamos lá colocar nossas... Não! Volta lá, tio. Vamos colocar nossas... Nossas coisas aqui rapidinho. É uma chopaninha, pessoal. É uma chopaninha. É uma proteçãozinha. Ó, uma gerbola. Lá tem dúvida. Quando eu queria, não aparece, né? Ô, vida de arco. Vamos lá. Vamos lá. Valtou tudo aqui, né? Acho que eu não vou conseguir fazer... Batente duplo? Acho que eu nem treinei, né? Porta. Batente já. Só acho que eu não vou conseguir construir agora. Porta sim, mas batente não. Vamos ver se eu consigo fazer a cama. A cama tá faltando o quê? Madeira e palha. Madeira e palha. Temos uma árvore do nosso lado aqui. Temos uma gerboa. Fabricação, a cama. Isso aqui. Bora, 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 bora. Cara, que tensão que é início. A parte mais legal é o início. Por quê? Porque qualquer coisa pode acabar com a gente. Simples assim. Porta. Vai, porta. Vamos lá. Cama. Cama. Oxê. Bem-vinda. Uma gerboazinha aqui, ó. Vai ser nosso primeiro companheiro, pessoal. Olha só. A gerboa, ele é uma criaturinha bem bacana, tá? Como que a gente vai pegar a gerboa? Socando. Ela é um nível um, tá? Ela vai desmaiar com os socos. Desmaiou. Agora, o que a gente vai fazer? Colocar umas frutinhas nela. Pronto. Ela vai domar, tá? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou fazer aqui mais uma, duas, três, quatro, cinco paredes. Cinco paredes. E meia dúzia disso. Não vai dar. Só dá pra fazer três. Tudo bem. É, esse é o problema do escorche, tá, pessoal? Às vezes ele dá uma lagada. Justamente porque é o mapa de breeding. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. A gerboa. Vamos colocar o nome na nossa primeira criatura aqui. Vamos ver o que a gente vai colocar de nome. Vai ser a... Vai ser o first. Primeiro. Vamos tirar aqui o... Vou atacar a alvo dela, né? Ignorar as subwills. E a gente recolhe. A gerboa é uma criaturinha de ombro, pessoal. Olha só. Nosso primeiro turning. Uma gerboa. Olha que bonitinho, cara. É uma raposinha. E pra que serve a gerboa, pessoal? Quando o clima vai mudar, o clima aqui no escorche dele é bem intenso, tá? Ele muda da água pro vinho. E os... As mudanças influenciam bastante na sua sobrevivência, tá? E eu vou falando dos climas conforme ele for mudando pra vocês conhecerem. E ela avisa, tá? Ela começa a gritar. Quando o clima for... Quando for chegar algum tipo de tempestade. Seja ela de areia, seja elétrica. Ou seja a supernova, que eu chamo que é a alteração extrema de temperatura, tá? Ela vai a um calor absurdo. Bom, então eu chamo de supernova. Então, vamos lá. A gente precisa só fazer os nossos telhados e também fazer um... Um coisa aqui. Como é que chama? Uma fogueirinha pra gente acessar essas carnes que estão com a gente. Mais quatro plataformas. Falta palha. Pois é. Né? Tô com sede. E temos um problema lá, que é o crocodilo javali. Mas eu vou ter que beber água. Não tem jeito. O que a gente pode fazer? Uma caixa. Guardar nossas coisas. Talvez, né? Aqui, ó. Guarda volumes. O que eu preciso aqui? Vale a madeira e pedra. Já dá pra gente fazer. Vamos fazer? Cadê? Aqui tem mais uma árvore. Tem um drop aqui. É importante pegar os drops, pessoal. Mas eu não vou pegar porque eu não consigo, tá? Ainda mais roxo por causa do level. E não conviver com a sede. Ih, acho. Ah, ele é azul. Não sei se eu consigo pegar drop azul ainda. A gente vai até lá. Pera aí. Importante pegar drop. Vem coisas muito úteis, tá, pessoal? Vamos colocar nossa caixa aqui pra gente guardar nossas coisas. Caso a gente morra, a gente nasce na cama, tá? Vamos colocar tudo, praticamente. Ok? Vamos lá ver se a gente consegue beber uma aguinha. Esse aqui é de água, né? Ih! Meu Deus! Meu Deus! Temos um problema aqui. O crocodilo javali. Ele tá perto da nossa casa. Tudo bem. É a chance que a gente tem de ir lá beber um gole d'água, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Não, cara. Bebe a água, tiozão. Você tá de sacanagem comigo. Bebe a água. Vamos lá, tá pegando pedra, seu mundo. Vamos ver se a gente consegue pegar esse droga, pessoal. 30, tem que ser nível 30. Não dá. Tinha, eu acho. Mais um pouco de peso. Poxa. Vamos lá, vamos lá, vamos voltar pra nossa base. Eu não sei onde tá o bicho. Caramba, mas parece piada, né? Olha só onde ele tá. Tá indo atrás de alguma coisa, será? Poxa vida, cara. Como é que a gente vai voltar lá agora? Tá atrás de mim? Acho que tá, hein? Começamos. O que é esse besouro de óleo? Cadê ele? Tá ali. Vamos dar um olézinho nele aqui. Ele podia agrar naquele anquilo, pessoal. Olézinho, opa. Eu fechei a porta? Não, abre a porta. Beleza. Vamos pegar aqui nossas coisas. Vamos ver se a gente consegue fazer os telhados que faltam. Fiz três, né? Faltam três. Não, aqui não. Aqui. Boa. Três. Vamos fazer também uma fogueirinha. E já temos uma criaturinha com a gente, que é o nosso first. Poxa, é legal, pessoal. Ele vai avisar quando tiver. Eu acho que o bicho tá aqui fora. Como eu disse pra vocês, enquanto a gente estiver aqui dentro, ele não detecta a gente, né? Mas casa de palha, ela é meio bugada. Enfim. Ah, não. Eu acho que é um besouro, pelo barulho de inseto que tá lá fora. Vamos lá. Nossa fogueira. Poxa. 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 Ender. Boa. Já vamos ter carne. Que level que a gente está? Estamos no level 21 Ainda não consigo nem pegar os drops Eu não sei onde está o bicho Está ali, né? É ele ali? Não, é o besouro Não sei onde ele está, cara Isso é triste Não consegui ver Vamos ver se a gente já consegue fazer uma roupitia Para a gente começar a se proteger também aqui do clima Isso é importante Isso, isso, isso Isso, ah, faltou o quê? Não sei, mas vai faltar alguma coisa Temos sapatos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Temos chapéu Canipode eu vou guardar Temos uma calça Temos uma camisa O que que faltou? Faltou a luva, né? A luva é o quê? Fibra Fibra a gente pega de moita, né? Moitazinha Já era Último Aí Vamos lá, vamos fazer a nossa luva Pronto Pronto Já estamos Com a nossa roupinha Com a nossa gerboa, pessoal Olha só que bacana Ainda não sou level 30 Não consigo pegar o drop Nem adianta ir lá Bom, a gente precisa fazer uma caixa de conserva, pessoal Por quê? Por causa da carne Tá? Que a gente está fazendo Então vamos lá para a caixa de conserva Será que está aqui pertinho? Deveria Caixa Caixa de conserva Já dá para a gente fazer Puts, sensacional Ficou de noite Ah, não dá, cara Madeira e pedra Cara Temos uma árvore ali Para que a gente consegue pegar Com fome Pedra Não, aí mesmo Boa Ah, ele está ali atrás, cara Vocês viram? Sobe aí, tiozão Mas que... Ah, panguano Vamos fazer a nossa caixa de conserva Por quê? Por causa das carnes Isso não vai estragar todas as nossas coisas Vamos lá Ah, mas aí lascou Não adianta nada eu fazer a caixa de conserva Ah, por quê? Porque eu não fiz o negócio lá Que é o combustível da caixa de conserva Que é o... Como é que chama? O fósforo Fósforo eu preciso fazer o pilão É Estamos aqui tenso Já já temos comida Carninha Ah, delícia Nossa, fome Nossa, só que beleza Comer carninha Eu vou lá pegar um pouquinho de água Tem que ser rápido Cocodrilo Cocodrilo, não Cocodrilo Nossa Peraí que eu vou aumentar o gama, pessoal Vamos começar aqui no gama Outra gerboa Mais uma Gerboa azul do aqui, né Gerboado Vamos lá Pegar nosso... A gente não fez um odre? Fez Vamos já encher ele Boa Olha quanta gerboa, cara Olha isso aqui É bonitinho, hein Caramba, cara Gerboa slayer aqui Legal Voltamos Eu preciso... Pra fazer silica Eu preciso fazer o pilão Então vamos fazer o nosso pilão Pilão ou mortar Aqui Já dá pra gente fazer Deixa eu diminuir o gama aqui Pra não ficar forte, ó Vamos lá Iluminação Característica Falta o que? Pedra? Poxa, cara Mas sempre falta alguma coisa Droga Pega aí, cara Tá pronto Vamos fazer nosso pilão Importante pilão, hein Não deixem de fazer o seu pilão Não deixem de fazer o seu pilão Ótimo Ai, tá clicando na cama Bom, a gente faz com silica e... Ah, eu não lembro Silica e pedra Não tem pedra Vou pegar pedra Pega pedra Essa areia eu vou jogar tudo fora, tá, pessoal? Já, já Calma Tô pesado A gente vai usar a areia, tá, em dado momento Mas agora não Agora é só pra encher o saco Então Vamos aqui no nosso pilão E vamos colocar aqui a pedra E o silica e o silica E vamos aprender a fazer fósforo Aqui Ah, 26 fósforos Ótimo Fazendo fósforo A gente já pode colocar as nossas coisas aqui Essas frutinhas Isso aqui Isso aqui Isso aqui não Fora Não quero isso Ou quero Não vou querer Isso aí é fantasia de para-salvo Pra gente usar quando tiver Ah, bota aí também, né Ah, o que que eu botei aqui que o Neo Usar Isso, o Steam Bear Não, o Steam Bear agora eu não vou usar Vamos lá Mais peso Aqui, um pouco de peso Tem um fósforo aí Tem 52 fósforos Perfeito Vamos colocar aqui o fósforo Já vai funcionar a nossa Nossa caixa de conserva Legal Show de bola Show de bola Bom, é isso aí pessoal Começamos bem aqui no Scotch the Earth Né, o mapa desafiador aí Como vocês viram A gente deu sorte de pegar algumas coisas Mas vamos lá continuar a nossa aventura Deixa eu aumentar o gama aqui Pra vocês verem a casa do Raz E aqui a nossa gerboazinha Ficou horrível, né Tá de noite Mas tudo bem Não tem problema pessoal Vamos encerrar o vídeo por aqui No nosso início de série aqui do Scotch the Earth Tem muita coisa pra acontecer ainda E vai ser muito bacana Aí, tamo junto E se gostou do vídeo Deixa aquele likezão Se não for inscrito Se inscreva Né, compartilhe E é isso aí Tamo junto pessoal Pra mais essa aventura Valeu pessoal Falou Tchau 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 Tchau